Angela, o que aconteceu? Como é que chegou pra você essa informação de que sua mãe tinha sido filmada na rodovia? Então, eu tava aqui na minha loja, daí veio uma vizinha aqui do nosso comércio, que eu tenho comércio aqui, e ela veio e falou, Angela, não é a sua mãe? Mostrou a foto pra mim e eu fiquei, nossa, super assustada. Falei, nossa, é minha mãe, sim. Inclusive, ela tava aqui agora, mas eu jamais esperaria que ela ia pela pista, né, embora. E assim, ela tava aqui no bairro, que ela ia descer, veio ver um carro pra comprar aqui embaixo, maluquinha. E acabou indo embora pela rodovia? Pela rodovia, mas não sei o que passou na cabeça dela, porque a gente leva ela de carro, né, a gente põe na caminhonete do meu irmão, leva, nunca fez isso de sair na pista. Agora, ela já tinha vindo com o carrinho, o carrinho estava com ela na casa dela no CK, ela já tinha vindo com o carrinho quando ela foi filmada. Ela foi filmada voltando pra casa dela. Sim, foi quando eu fiquei sabendo, foi voltando, né, foi voltando. Ela veio, eu acredito que ela veio pela rodovia, pelo anel viário, né. E ela, vocês não tomaram um susto quando ela chegou com o carrinho aqui, não imaginaram que ela poderia ter vindo mesmo? Sim, claro, nossa, foi uma surpresa, assustei, né, mas eu falei, nossa, eu até achei que ela tinha vindo com o meu irmão de caminhonete. Mas daí, quando eu vi que ela estava aí, é porque às vezes ela fala as coisas assim pra enganar eu, porque ela sabe que eu fico brava com ela, né, porque ela faz umas coisinhas aí terríveis. Mas é isso aí, mas ela é uma pessoa normal, é uma pessoa, ela achou que por ela ter carta, a carta dela é especial, ela podia sair com o carrinho na pista, foi isso que ela pensou. Ela não pensou no perigo, né, quando viu já estava feito, né, a coisa, né. Que história desse carrinho, qual que é a história desse carrinho? Ele ganhou esse carrinho, inclusive, dos filhos. É, foi eu que comprei, porque eu trouxe ela pra morar comigo, pra cuidar dela, né, porque ela morava sozinha, a casa lá é muito grande, então eu trouxe, porque ela está com dificuldade no joelho, né, ela tem uma prótese vencida no joelho, tem o quadril machucado e tal, com problemas, então eu comprei pra ela se locomover junto com a gente. Eu, quando eu vou ao mercado, posso levar ela comigo, mercado aqui do bairro, né, quando a gente vai na padaria, ou comprar um remédio, ou até mesmo aqui na minha loja, que são dois quarteirões da minha casa, então como ela morava comigo, eu achei melhor comprar o carrinho pra poder locomover ela, pra cortar um cabelo, pra ir fazer unha, essas coisas, não pra ela sair, na pista de jamais, nunca. O carrinho ficou comigo, né, depois ela quis ir embora pra casa dela, que ela mora na Secap, e o meu irmão levou o carrinho pra ela ir poder ir no mercado e na padaria, porque lá no Secap, então, mas jamais, a gente já falou pra ela que não pode fazer isso, né, mas nunca pensei que ela ia fazer, de pegar pista, né, então assim, aconteceu, mas foi surpresa pra todo mundo. Ela não sabia o perigo que ela tava correndo, andando com o carrinho daquele, numa rodovia com uma limeira pra essa cidade. Eu acredito que não, né, porque ela fala assim, que ela tem carta profissional, e ela é uma pessoa bem lúcida, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, então ela achou que ela podia ir, mas não pode, né, na verdade, ela achou na cabeça dela, na simplicidade dela, ela achou que ela podia ir, que ela tem carta profissional. Depois, o que aconteceu? Vocês tiraram o carrinho dela? Então, aí, eu não consegui falar com ela ainda, assim, pessoalmente, foi a minha filha que foi lá, e aí a gente tirou o carregador da bateria pra que ela não saísse, até que a gente conversasse direitinho com ela, explicasse todo esse perigo, porque não é só a vida dela, a vida de terceiros também, né, pessoas que transitam na pista também, então a gente tem que deixar ela conscientizada disso, né. Ela é sã, ela não tem nenhum tipo de problema de silenidade, nada, ela fez aquilo, não sabendo os riscos, mas consciente de que ela estava numa rodovia com um carrinho dela. Sim, ela é uma pessoa normal, a minha mãe é uma pessoa normal, ela tem 80 anos, mas ela é uma pessoa normal, né, ela tem depressão, mas como eu também tenho depressão, isso é uma coisa, a doença do século, né, mas isso não tem nada a ver, ela toma remédio, mas ela é normal, ela faz o que ela quer e ninguém tira da cabeça dela, se ela falar que ela vai sentar em algum lugar tocar violão, ela faz, como ela faz isso mesmo, né, ela é espontânea, ela faz o que ela quer. E como é que ela recebeu essa notícia da repercussão desse vídeo? Então, na verdade, ela está sem celular, que o celular dela quebrou, ela não viu tudo isso ainda, está muito rápido, está acontecendo tudo muito rápido, e eu vou na casa dela ainda hoje pra falar com ela, mostrar tudo certinho pra ela o que está acontecendo, porque ela não sabe toda essa dimensão, né, que tomou. Qual que você acha que vai ser a reação dela? Vai se falar assim, mas, peraí, o que eu fiz de errado? Sim, por aí, por aí, é, é mais ou menos isso, porque pra ela, ela está certa, entendeu? Ela não acha que ela fez nada de errado, porque ela tem carta profissional, então ela acha que ela fez certo, mas não é, né, o carrinho não foi comprado pra esse fim, né, o carrinho foi comprado pra ela sair com a gente, não sozinha. Aí, como ela foi embora pra casa dela, e ela tem essa dificuldade de chegar ao mercado, na padaria, então a gente liberou pra ela fazer só isso aí, mas não sair da pista, imagina, não pode, né, então eu vou ter que ter uma conversa bem séria com ela, né? A sociedade social se levantou a hipótese dela não ser uma pessoa cuidada, ser uma pessoa abandonada, isso não procede. Não, não, jamais, jamais, a minha mãe, nossa, tanto é que se ela fosse uma pessoa que fosse sozinha, ela não teria uma cadeira dessa, você está entendendo? A minha mãe é uma pessoa muito bem cuidada. E vaidosa, né, percebe que ela estava de batom, de... Muito vaidosa, de chapéu, de colar, isso aí é, essa é a minha mãe, ela é assim, ela é autêntica, tá, então ela é assim, se ela tiver que parar no meio da praça e tocar violão, cantar, ela faz, ela faz, isso é dela, é da natureza dela. Para a gente terminar, eu ouvi do seu marido o seguinte, tratando-se de Dona Tereza, qualquer coisa é normal. Sim, qualquer coisa é normal. Ela é muito espontânea e autêntica. É isso aí, se resume nisso. Tá, então eu assim, agradeço a todos, né, que se preocuparam com ela, nossa, eu fico imensamente grata, e Deus por não ter acontecido pior com ela, e agradeço a vocês também que estão aqui fazendo essa reportagem para ajudar a gente, que a minha mãe é uma pessoa normal, muito bem cuidada, os filhos todos cuidam dela, cuidam, levam para o médico, é uma coisa que aconteceu que a gente não esperava.